Uma descoberta feita por pesquisadores de uma faculdade de medicina de Rio Preto acende o sinal de alerta em relação ao Zika. O vírus, que pode causar microcefalia, foi encontrado em macacos mortos. Outra preocupação é o aumento do número de casos da doença. Foram 36 no ano passado e 100 este ano até agora. Aumento de quase 200%. A pesquisa foi realizada pela FAMERP de Rio Preto, em parceria com oito universidades do país e uma no Texas, nos Estados Unidos. E descobriu que macacos que foram encontrados mortos na cidade estavam contaminados com o Zika vírus. A pesquisa teve início em 2017, quando o país passou por uma epidemia de febre amarela. E o que chamou a atenção dos pesquisadores foi a quantidade de macacos encontrados mortos em Rio Preto por violência de humanos ou outros animais. No ano passado, foram encontrados 108 macacos mortos e um deles estava com febre amarela. Já neste ano, foram 97 e dois estavam contaminados. Durante o pico da circulação de vírus no sangue desses macacos, eles ficavam extremamente dóceis e fáceis de manusear, mostrando então que eles estavam doentes e por isso explicando como esses macacos estavam sendo mortos pela população com uma certa facilidade, ou pela população ou pelos outros animais. Eles estavam doentes, então permitindo uma captura mais fácil. Descoberta que, segundo especialistas, aumenta as chances de um surto na cidade. Se o vírus estabelecer um ciclo silvestre, talvez até parecido com uma febre amarela, tem, esse vírus vai estar muito próximo da população humana e a possibilidade dele emergir, ou seja, dele voltar a afetar essa população, vai ser muito mais frequente. Segundo ainda os especialistas, uma nova vacina contra esse vírus pode ser a saída para combater e controlar a propagação da doença. Se alguns laboratórios, a indústria farmacêutica estava achando que a vacina talvez não fosse tão necessária, agora reenforça a necessidade, caso comprovado o ciclo, que nós tenhamos uma vacina eficaz, porque esse vírus vai estar rondando as cidades brasileiras. De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Preto, essa é apenas a primeira evidência desse vírus no animal. Nenhuma ação diferente das que estão dentro do programa do Ministério da Saúde será feita por enquanto. Caso haja uma confirmação que esse vírus por meio dos macacos está circulando no meio urbano, novas medidas devem ser adotadas. vamos lá e vou ter Gast��요 de Rilhando Br Alrighty. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá.